Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a como colocar uma senha na sua conta do Playstation 4 É isso aí, porque a gente tá acostumado aqui a ter várias contas, né? Até mostrar aqui pra vocês, ó, vamos mostrar aqui, ó, fazer o logout E você tem várias contas aí no seu Play 4 e às vezes, sei lá, você mora numa casa em que você tem aí um irmão Ou até mesmo o seu pai ou o seu filho, aí dependendo da sua idade Que usam o videogame em conjunto, né? Cada um tem uma conta dentro do videogame, pra não gastar dinheiro e comprar dois videogames, né? Cada um usa uma conta e daí você joga lá o seu Save Games, tal, tudo na sua conta Então você compartilha esse seu console E o que acontece? Às vezes fica... é muito fácil, né? É só você vir aqui, ó, pode ver, eu tenho quatro contas aqui no meu console E qualquer uma delas, se eu quiser entrar, é só eu clicar que ela entra automaticamente, ó Não me pede senha, não me pede nada É bem de boa, qualquer pessoa, na verdade, que vier aqui em casa e ligar o console aqui Ele vai poder acessar a minha conta sem problema nenhum E isso é meio ruim, né? Isso acaba sendo um pouco de... é... uma falta de privacidade aí pra suas contas E você pode acabar sofrendo aí, sei lá, com o cara jogar em cima do seu Save O cara deletar algum jogo que você tava jogando ali, né? Alguma coisa Então ele pode acabar tendo alguma... afetando o jeito que você controla a sua conta Então, pra você colocar essa senha é muito simples Você tem que entrar aí na sua conta, tá? Que nem tô aqui, ó, tô vendo? Tô com a minha conta lá em cima do Jean Tomás Você sobe aqui, você vem na configurações, onde a gente sempre vem, né? Pelo amor de Deus E daí você vai vir aqui em configurações de login E aqui vai ter uma coisa muito da hora Você pode escolher aqui, ó Se você não tá afim também de privacidade Você não quer ter senha nada Você pode botar isso aqui, ó Fazer login no PS4 automaticamente Daí o que vai acontecer é que a última conta que tiver sido logada aí no PlayStation 4 A próxima vez que você ligar o console Ele já vai vir conectado automaticamente na última conta que foi utilizada nele, né? Então você pode ter essa opção Eu não recomendo, eu deixo aqui desligada Mas você também, aí, se você tiver a câmera facial aí do PlayStation 4, né? A PS4 Can, aí, eu não sei como é que fala o nome dela Ai, né? Se eu não me engano é Ai Você pode habilitar isso aqui Eu não tenho a câmera aqui, então eu não posso mostrar pra vocês Mas, olha aí, ó Se você ativar essa configuração, o Play 4 conseguirá reconhecer os rostos dos usuários usando uma PlayStation Camera Então, se você tiver a câmera, você pode fazer reconhecimento facial E a sua conta só vai ser acessada quando a sua face for reconhecida pela câmera do PlayStation Muito louco, né? Negócio do futuro ali, Minority Report ali, com certeza Mas, infelizmente, a gente não vai conseguir mostrar isso pra vocês Mas você pode ativar e é bem fácil Depois você só vir aqui em gerenciamento dos dados, de dados faciais, né? E tá vendo ali, ó Adiciona ou exclua os dados faciais, os dados para reconhecimento facial Quando você adicionar seus dados faciais, o Play 4 poderá reconhecê-lo mais facilmente Então, você faz isso Você vai lá e bota, ó Pra essa conta é esse rosto Pra aquela conta é esse rosto E você consegue deixar tudo bonitinho aí Pra ter o reconhecimento facial Mas o que a gente quer é isso aqui, ó Gerenciamento do código do acesso de login Então, você tá aí, tá com a minha conta Vendo lá embaixo, ó Jean Tomás Então, é com essa conta agora que eu vou definir a senha Então, eu vou clicar aqui nela E aí, eu vou definir uma senha aqui Bonitinha, baseado naqueles botões que estão ali, né? Então, é importante que você lembre da sua senha, né? Pelo amor de Deus Então, vamos lá Vamos botar aqui a minha senha É isso aí Depois você só repete, né? A senha não é tudo, tá? A senha são só quatro botões, tá? E você repete Pra poder Confirmar, né? Igual vocês estão acostumados, né? E aqui também tem o gerenciamento de usuários Que você pode entrar aqui pra criar Ou excluir um usuário novo aí No seu Playstation, tá? Mas isso aqui não interessa hoje Mas vamos lá Vamos mostrar Já botei a senha Já tá com senha agora na minha conta E eu vou mostrar pra vocês como é que isso funciona Vamos vir aqui e de novo fazer o logout do Playstation 4 Espera um pouquinho E agora você vai ver, ó Eu vou mostrar pra vocês Quando eu for acessar as outras contas Continua sendo padrão Você pode ver Entrei aqui na conta do porquinho De boa, tranquilo Vamos fazer de novo aqui o logout Mas agora, olha o que vai acontecer Quando eu for entrar na minha conta principal No Jean Tomás ali Eu entrei Olha aí Ele me pediu a senha Então eu tenho que ir lá Botar a senha Bonitinha Botei a senha E... Tcharam! Tá aí Tá aí Consegui deixar o meu perfil aqui no Playstation 4 Na minha conta Muito mais segura Muito mais de boa Agora só eu vou entrar aqui E nenhum penetra mais vai poder acessar a minha conta Então era isso, pessoal Era essa a dica que eu tinha pra trazer pra vocês aqui hoje Bem simples Mas eu acho que bem útil, né? Pra você botar aí uma conta no seu Playstation 4 Eu acho que hoje em dia Muita gente aí acaba compartilhando console, né? Às vezes você mora na mesma casa de um amigo aí Tá compartilhando um apartamento Os dois tem o mesmo videogame Vocês conseguem fazer esse sistema de senhas aí Pra cada um acessar a sua conta só a hora que quiser, né? Então é bem de boa isso É... E é uma coisa que eu acho que é bem importante, beleza? Então é isso aí Deixe aí nos comentários o que você achou dessa senha Gostou ou não gostou? Se você tem outras dicas aqui pra deixar o seu Playstation 4 mais seguro E também deixe aí nos comentários outras dicas Que você quer ver aqui no canal de JoinBidGames, beleza? Também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente Na notificação De seguir as nossas redes sociais aí Pra não perder nada que a gente posta por lá E também de se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos que a gente faz aqui, beleza? No mais é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra vocês E também... Beijo! Tchau! 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 Tchau!